Vamos falar um pouco sobre isomeria. Isomeria acontece apenas para a composta química orgânica. São compostos que apesantam mesmo a fórmula molecular. Só que nem sempre com essa fórmula molecular dá para definir exatamente qual é o composto que você quer se referir. Porque na química inorgânica a gente pode definir direto o composto pela sua fórmula molecular. Mas aqui na química inorgânica não é bem assim. Por exemplo, o composto de fórmula C4H8. Eu não posso falar o composto, eu falo os compostos de fórmula molecular C4H8. Porque eu tenho alguns compostos com essa fórmula molecular. Eu estou colocando dois exemplos apenas no quadro. Esse de cima, que é o but 1eno, e esse de baixo, que é o but 2eno. Ou seja, são compostos diferentes que você percebe pela nomenclatura ou pela estrutura. Se são compostos diferentes, vão apresentar propriedades diferentes. Por isso que é importante que você entenda a diferença de um para o outro. Que é a classificação quanto ao tipo de isomeria. A gente vai dividir em dois casos. A isomeria pode ser plana, que tem cinco subcasos que a gente vai comentar. E a isomeria espacial, que tem dois subcasos. Vamos falar um de cada vez, começando por isomeria plana. Então, os cinco casos de isomeria plana são isômeros de posição, isômeros de cadeia, isômeros de metameria ou compensação, isômeros de função e tautômeros. Isômeros por tautômeria ou isômeria dinâmica. Analisando cada caso, você vai ver a diferença entre os compostos pelo próprio nome da isômeria. Isômeros de posição, muda-se a posição, por exemplo, de um composto para o outro, de algo na cadeia principal. Vamos ver pelo menos um par de isômeros de cada tipo. Nosso primeiro exemplo, C4H8, eu montei a estrutura do but 1-eno e a estrutura do but 2-eno. Eu diferencio um isômero do outro pela estrutura plana. E aí a diferença é a posição da insaturação. Então, se você mantiver a cadeia principal, ou seja, buteno, mudar apenas a posição da insaturação, eles são isômeros de posição. Você poderia variar também a posição ou de um radical, exemplo, posição do metil numa cadeia maior, ou ainda a posição de um grupo funcional, por exemplo, a hidroxila numa álcool de cadeia maior. Por isso que, para ser isômeros de posição, você tem que apenas mudar a posição de algo na mesma cadeia principal. Então, em cima e embaixo, a cadeia principal é do buteno. Já o par de isômeros abaixo, C3H6, eu consigo montar a fórmula do propeno ou a fórmula do ciclopropano. Alceno e cicloalcano, ou seja, alcano de cadeia fechada, são isômeros de cadeia. Você está mudando a classificação da cadeia. Note que a cadeia principal não é mais a mesma, o nome não é mais o mesmo na cadeia principal. Por isso que a isomeria passa a ser de cadeia. Você pode ter uma aberta com uma fechada, você poderia ter uma normal com uma ramificada, no outro exemplo, ou uma ramificada com outra também ramificada, mas diferentes números de radicais. O que interessa é que você mude a classificação da cadeia de uma para a outra. Outro exemplo. Com a fórmula C4H10O, eu posso montar, por exemplo, esses dois aqui. São dois éteres. A diferença é a posição do oxigênio. Só cuidado para você não dizer que são isômeros de posição, porque mudar a posição do hétero átomo inclui mudar o tamanho da cadeia principal. Aqui é um metox propano, na de baixo é um etox etano. Por isso que quando você muda a posição de um hétero átomo, os isômeros são de compensação ou metameria. É um caso especial, particular, em que só ocorre para compostos com hétero átomo. Olhando os exemplos de baixo, que é o caso mais importante dos tipos de isomeria plana. Os dois compostos têm forma C3H6O2. Um é um ácido carboxílico, é o ácido propanoico. O de baixo é um éster, um dos principais derivados de ácido. É o etanoato de metila. Você mudou a função de um composto para o outro. Por isso que são isômeros de função. Os três principais pares de isômeros de função são ácido com éster, que está aqui, álcool com éter, e aldeído com cetona. São os três principais casos de isomeria de função. Último tipo de isomeria plana, tautomeria. Pode ser chamada também de isomeria dinâmica. É a isomeria que mostra um equilíbrio entre um enol e um composto carbonilado. Aí, exemplo aqui no quadro. Enol, quando você tem hidroxilo diretamente ligado a carbono insaturado, o fato é que o oxigênio, sendo bem mais etronegativo que o carbono, desloca a ligação pi da ligação dupla para ele. E o carbono que teria ligação pi com o carbono ficaria com um ligante a menos. Quando acontece esse deslocamento da ligação pi, você forma uma carbonila. Só que aquele hidrogênio precisaria estar mais ligado ao oxigênio. Ele migra para o carbono que perdeu a ligação para compensar essa perda. E aí você teria, por causa disso, a formação de uma nova função. Seria uma cetona. A diferença aqui para o caso anterior, isomeria de função, é que um composto não é independente do outro. Um composto se transforma no outro. O enol se transforma na cetona, a cetona se transforma no enol. Isso representa uma situação reversível. Só que nota aqui que eu coloquei a setinha da equação reversível menor que a da direta. Porque o equilíbrio acontece em maior sentido para a formação de cetona, que é um composto mais estável que o enol. Só que esse equilíbrio, então, gera um outro caso de isomeria. Como eu falei no começo, é tautomeria ou isomeria dinâmica. Dinâmica porque os compostos estão se transformando um no outro o tempo inteiro. E a tautomeria tem nome particular. Essa tautomeria entre uma cetona e um enol é a tautomeria cetoenólica. Dependendo da posição da hidroxila, que poderia ficar na extremidade da cadeia, ao deslocar a ligação pi, você não formaria uma cetona. Você poderia formar um aldeído. Daí o segundo caso particular, tautomeria aldoenólica. Tautomeria